Mestre, comida é cliente e tá pronta. Deixa eu falar baixo, né? Preparar-te da maneira que eu te disse. Prima, mestre. Deixa eu ver aqui, agora vai servir pra eles. Servir na base, tá maluco? Desculpa, mestre. Cala porca. É, você comprou prato, mestre. É. Pergunta baixo, não foi você que pediu, né? Que tá maluco? Não pedi, sou minha mãe. Shhh. Errou o cardápio baixo, né? Qual é o nome do prato? Me encontra no cemitério, é só se come uma vez, né? Que tá maluco? Shhh, você vai comer agora, fala baixo, né? Shhh. Não tem garfo? Uhum. Eu trouxe palito japonês, né? Shhh. Hoje é baixo, tá maluco? O cenário está muito grande, né? Você quer fugir? Você ainda não provou. Tá maluco. Obrigado.